Eu vi Valdir Calaro Mineirão, eu vi cara que empata na prorrogação E em 91 lá em Bragança vi mais um brasileirão Eu vi com postura soberana e sagaz, eu vi três consecutivos nacionais E por tudo que você me deu São Paulo, eu só quero cantar mais Meu São Paulo, é time grande demais 6-3-3 e não tem taça nesse mundo que não vamos atrás Meu São Paulo, é time grande demais 6-3-3 e não tem taça nesse mundo que não vamos atrás Eu vi a América pintada de três cores, nos três títulos das Libertadores Eu vi o Mardir beijado no seco e chorando as suas dores Eu vi, eu vi o Barça ser crucificado, eu vi o Milan ser assassinado Eu vi o Rogério avisando o Jardim, que quem manda é o São Paulo Meu São Paulo, é time grande demais 6-3-3 e não tem taça nesse mundo que não vamos atrás Meu São Paulo, é time grande demais 6-3-3 e não tem taça nesse mundo que não vamos atrás Meu respeito é 35 anos de tradição E quem está aqui, tá de coração Unidos pelo amor, pelo mesmo ideal É, e juntos até o final Você sabe, que aqui só braço forte, essa é a realidade E na revolução não aceitamos falsidade Independente é nós, agimos só na verdade Pro germe é sem massagem, torcida independente Boca, chapa, quente é uma explosão Você pode acreditar que na retomada é nós em ação Pode vir e quantos for, então demorou sem ter medo algum Porque aqui é a torcida independente Nós somos um por todos e todos por um É, aqui é a torcida independente Nós somos um por todos e todos por um De novo, hein? Torcida independente, bota a chapa quente É uma explosão Você pode acreditar que na retomada é nós em ação Pode vir e quantos for, então demorou sem ter medo algum Porque aqui é a torcida independente A gente somos um por todos e todos por um É, porque aqui é a torcida independente A gente somos um por todos e todos por um É, aqui é o peso Mandado desse jeito aqui na PowerSong Torcida independente, nós que tamo então Se essa retomada tamo junto, aê É assim que tem que ser, demorou Independente tá ligado, nosso bonde chegou Você sabe, é a torcida mano, sem caô Invade o chapa quente, você sabe que é nós E quem for solta a voz Torcida independente, bota a chapa quente É uma explosão Você pode acreditar que na retomada é nós em ação Pode vir e quantos for, então demorou sem ter medo algum Porque aqui é a torcida independente Nós somos um por todos e todos por um E aqui é a torcida independente Nós somos um por todos e todos por um Aqui é o peso, mandando neurótico pra nossa torcida É PowerSong, palhaço É, nós que dá É, nós que dá É, nós que dá É, nós que dá Agora eu posso dar É que eu voubrar É, nós que dá É Música Na disposição, tô chegando pra somar Independente a retomada, pode crer que é nóis que tá Demorou, demorou, se quiser pode chegar Tricolor do Morubi é hexa Subsede Japão, pode crer tá dominado Porque eu represento a união punho cruzado Eu mando aquele salve pra torcida jovem flá Porque essa união é sinistra Camisa dos é nóis, não posso esquecer É nóis lado a lado e nóis bota pra fuder E aos irmãos que representam até lá no norte De quem que eu tô falando é da torcida jovem do esporte É nóis que tá, é nóis que tá Tricolor do Morubi é hexa É nóis que tá, é nóis que tá Tricolor do Morubi é hexa Viver, 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 viver em paz Viver em paz Pra fazer acontecer bem mais Viver, 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 viver em paz Viver em paz Pra fazer acontecer bem mais Vemos aqui dizer o que muitos não querem ouvir Minha luta é séria, fácil, eu não vou desistir Tenha fé que me ilumina, não me deixa fraquejar Me livrando do inimigo pra poder continuar Então assim vou seguindo Preparado pro que vim Contra quem quer oprimir Contra os opostos sim Contra a extorsão do povo Eles nos roubarão de novo Cada vez é um velho de um partido novo Querendo nos enganar Mas eu vou adiante Nem todos por aqui São ignorantes Nossa voz não vai calar Ó nóis de novo no ar Sempre querendo abrir sua mente E pare pra pensar É Viver, 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 viver em paz Viver em paz Pra fazer acontecer bem mais Bem mais Viver, 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 viver em paz Eu só falo o que eu penso, o que eu vejo de verdade Tinha um moleque lá na comunidade Desde pequeno, ciente das injustiças da vida Então pra ele foi mais fácil ainda Não sei se por sofrimento Ou por extinto, talvez Se jogou na vida louca de uma só vez Oprimidos pelos velhos Sua família humilhada Muita pobreza onde ele morava E quando a fome apertava Sua mente flutuava E o pensamento de maldade cada vez aumentava E ele pensou E roubar seria o certo A sociedade e o governo Nunca estão por perto Pra ajudar Pois eles só querem viajar E manter o seu próprio bem-estar Então pensa na miséria que gera o ódio E o dia pode te encontrar E pro governo que é estar Vê se pare pra pensar Nosso povo só pede a Deus Forças pra continuar Viver, 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 viver em paz Viver, viver em paz Lutar, fazer, acontecer, bem mais Viver, viver, viver em paz Viver em paz Lutar, fazer acontecer bem mais Viver, 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 viver em paz Viver em paz A jovem fly é o mundo todo, palhaço De Nike é de cordão e celular Sou jovem fly, sou jovem fly De Nike é de cordão e celular Sou jovem fly, sou jovem fly Eu faço parte da torcida organizada Me desce pro marac e se amarrar em brigar Opa, do arrastão na estação O bicho pega todo o telotão escareca Para evolucionar, opa Punho cruzado é nossa marca registrada O poder daqui bancada O terror dessa nação No fim do jogo a jovem fly vai quebrar tudo Hoje somos campeões do mundo e flamengo de coração Eu tô de Nike é de cordão e celular Sou jovem fly, sou jovem fly De Nike é de cordão e celular Sou jovem fly, sou jovem fly Eu faço parte da torcida organizada E desce pro marac e se amarrar em brigar Opa, do arrastão na estação Com o bicho pega todos os pelotões careca Só pra evolucionar Sou jovem fly, sou jovem fly De Nike é de cordão e celular Quadragésimo terceiro É o mundo todo neguinho É o mundo todo neguinho Vai caralho, independente Tem que ter disposição Venha manchar com os galinhas Eu sou corredor Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Ei, porcô Deixa de carro Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Ei, porcô Deixa de carro Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Ei, alô porcada Alô torcida de cuzão Vai caralho, independente Tem que ter disposição Venha manchar com os galinhas Eu sou corredor Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Ei, porcô Deixa de carro Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Ei, porcô Deixa de carro Eu sou da independente Mas tem me dar o terror Não somos cari Mas varremos geral Independente O bonde do mal Não somos cari Mas varremos geral Independente O bonde do mal Se pega pra um, pega pra geral, independente, o bonde do mal Se pega pra um, pega pra geral, independente, o bonde do mal E o solo pode parar, vamos que vamos A retomada veio assim, hein? Corre, Leandri! É isso mesmo, Luizinho! Vamos que vamos! E a mancha é cagoenta em qualquer dia, tamo aí E a mancha é cagoenta em qualquer dia, tamo aí E a linha é bom retiro, qualquer dia, tamo aí Demorou, demorou, demorou Galinha, bom, retiro, qualquer dia, tamo aí Sumerbo, eu sinto independente aí, ó E agradecer aos demais aí, ó E fecha com nós aí, retomada Salve aí Irmão Lamparina Irmão Necão Toda a família aí, em geral Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, ABC E o centro, hein, meu? Vamos que vamos, hein? Não marca com nós, não, porque vai pegar, hein? Torcida independente, retomada Um abraço aí pra geral Vamos que vamos E é isso, né? Vamos que vamos Fui! Valeu, torcida independente, a retomada É nóis! Claudio e Ratinho, Baixada Santista Valeu, DJ Vini, equipe Boladão Fala que é nóis! E aí, faleceu o grandão Independente é nóis, não abandona a missão E aí, faleceu o grandão Independente é nóis, não abandona a missão O bonde vai partir O bonde vai partir Destino ao Morumbi Torcida independente É nóis, o bonde vai partir É nóis, o bonde vai partir Independente é nóis, o bonde vai partir E aí, faleceu o grandão E aí, faleceu o grandão Independente é nóis, não abandona a missão E aí, faleceu o grandão Independente é nóis, não abandona a missão O bonde vai partir Destino ao Morumbi Torcida independente, retomada Vai invadir O bonde vai partir Destino ao Morumbi Torcida independente É talibã e vai invadir Na humildade É nóis, o bonde vai partir É nóis, o bonde vai partir É tudo o nosso Exemplo de torcida Independente é nóis, é o bonde vai partir Geral fala que é nóis Então, faleceu o grandão E aí, faleceu o grandão O bonde é talibã Não abandona a missão, não, não E aí, faleceu o grandão Independente é nóis, não abandona a missão É isso aí, rapaziada Torcida independente, retomada É o fim da pregoçada Valeu Zona Red, Zona Norte, Zona Sul Baixada Santista Todos os torcedores do São Paulo É nóis, valeu Batata, valeu Negão Alô Henrique Castelli Claudio Ratinho, Baixada Santista Valeu! 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 Vai! Bate de frente, cumpade öhmm Jovem Fly é independente Quem sabe quem sabe tem gente tem gente É a boa banda, moleca Acabou, acabou acabou bagudo, amiga A nossa união formou uma corrente Jovem Fly independente, quero ver bater de frente A nossa união formou uma corrente Jovem Fly independente, quero ver bater de frente Mancha Verde é o caralho, força jovem é meu peru É a jovem independente, o resto toma, toma, vai tomar no cu Mancha Verde é o caralho, força jovem é meu peru É a jovem independente, o resto vai tomar no cu Bate de frente Bate de frente Bate de frente Jovem Fly independente A nossa união formou uma corrente É a jovem é independente, quero ver bater de frente Então, bate de frente Bate de frente Bate de frente Jovem Fly independente União sinistra que incomoda muita gente Bate de frente Bate de frente Mancha Verde é o caralho, força jovem é meu peru É a jovem é independente, o resto toma, toma, vai tomar no cu Mancha Verde é o caralho, força jovem é meu peru É a jovem é independente, o resto vai tomar no cu Geraltai da torcida independente Geraltai da torcida independente Que rodai, pois fortalece a corrente Na humildade todos em uma só voz Mais uma vez tudo nosso Pois geraltai da torcida independente Que rodai, pois fortalece a corrente Na humildade todos em uma só voz Mais uma vez tudo nosso Com orgulho eu lembro e não me esqueço Rogério Senna é o goleiro Melhor do mundo artilheiro Ó nós aí no estilo Che Guevara Pode crer independente é retomada Sentimento movido por um ideal São Paulo de coração Tamo junto até o final Também vamos agradecendo a Deus Que nos guiou e sempre nos protegeu Selva de pedra Vocês são vários do mundo Futebol rivalidade em todo mundo Em cada jogo e em cada estádio Um pensamento em Deus Na família e os manos que faleceu Selva de pedra Vocês são vários do mundo Futebol rivalidade em todo mundo Em cada jogo e em cada estádio Um pensamento em Deus Na família e os manos que faleceu É isso aí rapaziada Tamo junto e misturado Tá ligado? Tipo assim neguinho Vamos em frente Fortalecendo a corrente Vamos em frente Independente é retomada Eu sei que a chapa é quem Não pode crer então Vamos em frente Fortalecendo a corrente Vamos em frente Independente é retomada Eu sei que a chapa é quem Não pode crer então Vamos em frente Fortalecendo a corrente Vamos em frente Independente é retomada Eu sei que a chapa é quem Não pode crer então Vamos em frente Fortalecendo a corrente Vamos em frente Independente é retomada Eu sei que a chapa é quem Não pode crer então Independente é retomada No Morumbi 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 No Morumbi